The Walking Dead Road Beyond, é o novo spin-off do universo The Walking Dead. Por aqui já se passaram 10 anos daqueles eventos catastróficos que transformaram o mundo. E a gente começa aqui dentro de uma comunidade que já está habituada com esse novo mundo, afinal já se passaram 10 anos. Só que o foco principal é no elenco ali de 4 adolescentes, que quando tudo aconteceu eles ainda eram muito crianças, e não lembra de como que era o mundo antes de tudo isso acontecer. Por conta disso eles já estão mais acostumados, pra eles é normal o mundo do jeito que está hoje. O problema é que eles nunca saíram de dentro da comunidade, nunca passaram os limites ali dos muros, porque eles eram crianças, ainda estavam na escola, na comunidade e tal, então eles decidem mudar isso. Eles saem pra fora dos limites da comunidade, e vão em busca do pai de 2 adolescentes desses 4 aqui do elenco principal, e vão desbravando novas aventuras aí no meio desse mundo, cheio de zumbis, mortos-vivos, airwalkers, seja lá como você chama. A questão aqui desse vídeo é, vale a pena assistir, ou é mais do mesmo, é mais The Walking Dead, a gente já não aguenta mais zumbi, é isso que eu vou tentar falar no vídeo de hoje, que eu já assisti os 3 primeiros episódios que já foram exibidos até agora. Sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui do canal Minha Vida é Uma Série. Eu sou o Luke, e hoje eu vou falar um pouquinho desse The Walking Dead World Beyond, ou em português a gente pode encontrar também como The Walking Dead Um Novo Universo. Esse é o segundo spin-off do universo The Walking Dead, mas a terceira produção já teve aí The Walking Dead e Fear The Walking Dead, que foi o primeiro spin-off, e depois de The Walking Dead World Beyond, ainda lá para 2022, 2023, vai sair um outro spin-off ali focado na Carol e no Daryl, e também vai sair uma trilogia de filmes com o Rick Grimes ainda um dia, contando a história desde o momento em que ele desapareceu na série. Se você quiser mais detalhes de cada uma dessas produções, eu contei num vídeo que eu lancei há pouquíssimos dias atrás, mas caso você não tenha visto, eu vou deixar o link aqui no card. Bom, como eu disse, aqui a gente acompanha uma comunidade que é mais ou menos como Alexandria em The Walking Dead, que já está tudo muito bem distribuído, muito bem organizado, sabe? Tem a escola, tem a prefeitura, não bem a prefeitura, mas tem o lugar onde as decisões são tomadas, tem uma pessoa que é responsável pela segurança do local, a população ali não é tão pequena assim, mas tem uma galera ali, então tem comissões também para as pessoas decidirem o que vai fazer na cidade, então tem várias coisas assim que já mostra que é uma sociedade pequena ali, que já está bem evoluída, considerando o mundo em que eles estão hoje. E se a gente for comparar com Alexandria, ainda está até um pouco mais evoluído, inclusive. E por aqui tem uma coisa bem interessante também, que eles não chamam os zumbis, os mortos-vivos, de walkers, como a gente vê lá em The Walking Dead, que significa errante, se a gente traduzir ali mais ou menos. Aqui eles são chamados de empties, ou vazios em português, que eu acho um negócio legal, porque não tem como você dar o mesmo nome para todas as comunidades, porque eles não se comunicam, como é que eles se referem a esses zumbis da mesma forma? Então é legal que cada lugar chama do seu jeito. Eu acho que em The Walking Dead eles também tem outro nome, só não lembro agora, porque já faz tempo que eu assisti o começo. E já se passaram então aí, como eu falei, 10 anos dos acontecimentos catastróficos, que pela comunidade é conhecida como o dia que o céu caiu. Por que que eles falam dessa forma? Porque no dia que tudo aconteceu, que deu o surto, e que eles começaram a ver um monte de mortos-vivos para todos os lados, começou a cair avião, começou a cair helicóptero, e a cidade estava pegando fogo ali nas redondezas da outra comunidade que eles estão. Estava um verdadeiro caos para todo lado, muita gente morrendo, muita gente desesperada, família se separando, fumaça, fogo, incêndio para todo lado, explosão. Então estava um caos, e foi assim que eles determinaram o dia que tudo começou. Só que tem um negócio aqui que está me incomodando um pouquinho. Por que? É o dia que o céu caiu, as coisas começaram a cair do céu, e isso envolve aviões, helicópteros, na série até é mostrado quando eles saem para fora da comunidade dos adolescentes, logo nas proximidades eles encontram um avião caído e tal. Só que mano, está estranho, porque o surto que deu não foi as pessoas do nada começaram a se transformar em zumbi, as pessoas tinham que morrer para poder se transformar. Então não é como se o piloto está aqui pilotando o avião, pilotando o avião, tem volante no avião, mas está lá pilotando o avião, e aí do nada ele morreu e virou zumbi, e aí o avião caiu, não faz sentido. Só se alguém no voo morresse, que não é algo frequente eu acho, mas alguém dentro do voo morresse, e aí o zumbi fosse até a cabine do piloto, o que ainda assim não faz sentido, porque se eu não me engano a cabine dos pilotos é trancada por dentro, então só ele poderia abrir. Então não tem como ele ser mordido e o avião cair, é a mesma coisa do helicóptero, tem lá o piloto, alguém dentro do helicóptero das 5 pessoas ali que cabem de um helicóptero normalmente, alguém dali tem que se transformar em zumbi para matar o piloto para o helicóptero cair, não é tipo Thanos que estalou o dedo e o piloto sumiu e as coisas caem, sabe? Então para mim isso ficou meio mal explicado, eu não sei se vai se explicar daqui para frente, para ver se tem algum motivo específico, que só as pessoas se transformariam em zumbi, a gente sabe que não foi da noite para o dia, foi algo que foi se transformando, e a gente consegue ver isso muito bem lá em Fear the Walking Dead por exemplo. Mas por enquanto esse foi o único ponto assim que me deixou um pouquinho em dúvida sobre a história, mas teve algumas outras coisas que me agradaram bastante, só que antes de eu falar disso, antes de continuar aqui o vídeo, desce aqui a tela, clica no inscreva-se se você chegou até aqui, porque você está se interessando pela história, quer saber um pouquinho mais do que que tem em The Walking Dead World Beyond, então desce aqui, clica no inscreva-se, deixa seu like também já que você está gostando desse vídeo, deixa nos comentários já também se você já começou a assistir, ou se você veio ver se vale a pena começar ou não, ou se de repente você já está cansado de série de zumbi, só veio ver para ter certeza que você não vai assistir a série também, deixa aqui nos comentários para eu saber, me segue nas redes sociais também que eu vou deixar desse lado, e tem o podcast também, se você procurar no Deezer, Spotify, Google Podcast, Apple Podcast, tem o podcast aqui do canal, que está saindo episódios quinzenalmente, está muito legal, vai lá poder aproveitar também. E é claro, compartilha esse canal e esse vídeo com todo mundo que você conhece que gosta de série. Agora, continuando aqui, eu vou primeiro apresentar o elenco principal ali, que são os quatro adolescentes. Desses quatro, a gente conhece primeiro as duas irmãs, que é a Hope e a Iris. Apesar de serem irmãs, elas são bem diferentes na sua personalidade. A Iris, por exemplo, ela é mais dedicada, não que ela é mais inteligente, mas ela é mais dedicada, ela é mais estudiosa, ela é presidente do conselho estudantil, da escola, etc. Ela tem um trabalho um pouco mais humanitário ali. Só que a gente acaba percebendo ao longo dos episódios que ela tem isso, porque ela se culpa pela morte da mãe dela, que morreu no dia que o céu caiu. Naquele dia estavam as duas irmãs, o pai e a mãe, a Iris ficou com o pai e a Hope ficou com a mãe e eles acabaram se separando no meio da confusão. E depois dessa separação, que a mãe delas morreu, a Hope acabou presenciando isso e a Iris se culpa muito por não estar lá para poder ajudar. Por conta disso, ela cresceu com essa neura de que tem que ajudar todo mundo, então por isso que ela é envolvida em tantas coisas na cidade para fazer tudo melhorar, para ajudar as pessoas e acaba esquecendo de cuidar dela mesma. A Hope, por outro lado, ela presenciou a morte da mãe, ela se culpa um pouco por causa disso também, por não poder fazer nada ali no momento e tal, e ela vem carregando esse peso desse momento para ela, ela nunca se abriu com ninguém e isso acabou crescendo de uma forma diferente do que cresceu na Iris. Então ela é um pouco mais revoltada com tudo, ela não segue muito bem as regras, ela faz as coisas do jeito dela, ela dá umas fugidas da comunidade de vez em quando para ver como que ela fora. Então ela é um pouquinho mais rebelde, por isso que eu falo que elas têm essas personalidades bem diferentes. Além delas duas, a gente também tem o Elton, que é um menino magrinho ali, baixinho, mas que parece ser muito inteligente e ele aparentemente cresceu sozinho, ele só morava com a mãe na época que o céu caiu lá no dia que tudo aconteceu, ele acabou se separando dela e nunca mais viu. Então ele cresceu ali na comunidade meio que sozinho e ele tem um negócio que ele vê o mundo de uma forma diferente, ele acredita fazer parte da última geração da humanidade, ele acredita que em poucos anos a humanidade vai se extinguir e ele faz parte dessa última geração. Então isso faz com que ele veja todas as coisas de uma forma diferente, de um outro ponto de vista, de uma outra perspectiva do que os outros adolescentes normais. Não que ele não seja normal, mas vocês me entenderam. E pra completar esse time de adolescentes aí tem também o Silas. O Silas é um menino bem grandão, meio fortinho assim e tal, só que ele é meio introvertido porque ele sofria muito bullying também há muito tempo atrás. Não mostra exatamente o tempo que ele sofria bullying, mas ele sofria bastante isso na escola também. Eu não sei se isso já foi dentro da comunidade ou se foi antes de tudo acontecer, porque ele pareceu um pouquinho mais velho do que os outros. Só que ele também carrega um peso de umas coisas que aconteceram no passado dele, mas também não mostra muita coisa até esse terceiro episódio. A gente só vê umas cenas ali, uns flashbacks do passado dele, algumas coisas que dá pra começar a entender o que que ele passou, mas a gente ainda não tem tanta informação. O que a gente sabe é que aquilo assombra ele e faz ele ficar ainda mais introvertido. E esses são os quatro adolescentes principais, mas a gente tem uns coprincipais aí, que estão entre principais e coadjuvantes, que são dois já adultos. Um deles é o Félix. O Félix é um cara que quando tudo aconteceu ele já era adolescente, então agora ele já é adulto. Só que quando ele era adolescente o pai dele descobriu que ele é gay e acabou expulsando ele de casa. E de lá pra cá ele ficou do lado de fora, não mostrou como é que ele foi criado exatamente, mas o que a gente sabe é que dentro da comunidade ele se apegou muito a Hope e a Iris e ao pai delas também. Então era quase como se fosse um irmão mais velho pra elas duas. Tanto que quando o pai sai da comunidade, já vou falar um pouco mais sobre isso também, ele deixa o Félix responsável como se fosse um tutor ali delas duas. E quando ele percebe que esses quatro adolescentes saíram lá da comunidade ele começa a ir atrás também buscando os rastros pra tentar encontrar eles e trazer de volta. E junto com ele também vai uma mulher conhecida como Huck. Ela tem esse apelido, mas ainda não foi explicado o porquê, só que ela não mostrou muita coisa ainda. O que mostrou é que ela é meio que a professora de luta ali, não sei se é de artes marciais necessariamente, mas é de luta, de defesa pessoal contra os ênfices, contra os vazios. Mas mano, eu não sei, eu não gosto muito dela não. Eu já tenho três episódios só e eu já não gosto dela. Eu já acho ela meio chata, meio antipática. Posso mudar de opinião? Posso mudar de opinião, porque ainda está no começo, mas por enquanto eu já criei uma certa antipatia por ela. E além de tudo isso, a gente tem uma equipe, ela é como se fosse uma equipe militar, que a sigla é RCM, pelo menos assim que aparece na legenda, eu não sei se essa é a pronúncia também em inglês, alguma coisa assim, mas o fato é que é uma equipe militar que não fica ali só na comunidade, que eles têm contato com outros lugares do país também, que sobreviveu a tudo isso, que está crescendo novas comunidades e tal, e eles estão em ligação ali também com centros de pesquisa, estão buscando uma cura, buscando um jeito de transformar o mundo de volta ao que era antes de tudo isso acontecer. então eles têm essa certa responsabilidade. E o pai da Hope e da Iris, ele foi trabalhar para essa RCM, por isso que ele saiu de lá da comunidade. O problema é que quando ele entrou nessa RCM, nesse centro de pesquisa lá onde ele foi, que é em uma outra cidade, proibiram ele, assim como proíbem todo mundo de lá de dentro, de se comunicar com pessoas de lá de fora, de se comunicar com os familiares, com essas coisas. E isso acaba levantando algumas suspeitas e desconfiança de pessoas também, como por exemplo a Hope e a Iris, que começam a achar que tem alguma coisa errada com o pai delas, até porque ele começa a mandar umas mensagens falando que ele não está seguro, que está acontecendo alguma coisa, daí ele consegue mandar uma mensagem meio codificada ali para elas e isso só alimenta o pensamento delas de que tem alguma coisa acontecendo com ele. Então por isso que elas tomam essa decisão de sair da comunidade e ir até o pai dela que dá uns 160 quilômetros ali mais ou menos, vai ser uns dias de caminhada até chegar lá, fora um monte de coisa que elas vão encontrar pelo caminho e aí os outros dois, o Elton e o Silas acabam se oferecendo para ajudar elas duas. Mas falando nesse negócio de pesquisa científica, de buscas e tal, de um novo mundo ou voltar ao mundo ao que era antes, tem um negócio muito legal, muito desenvolvido aqui que não tem em The Walking Dead, eu não sei se tem em The Walking Dead, mas eu também acho que não. Aqui eles têm algumas pessoas responsáveis, alguns modos de estudar os empties, os vazios, os walkers, como a gente conhece. Eles pintam a cara de alguns e tal para tentar estudar o padrão deles, como é que eles se juntam, como é que eles se separam, como é que eles formam uma horda ou uma orla, eu nunca sei qual é a palavra certa, mas para onde que eles vão, sabe? Qual é o padrão de andar deles? Existe um padrão? Eu acho que não existe um padrão, acho que é só instinto, mas enfim, eles estão tentando estudar isso para tentar entender como é que essas coisas acontecem e tal, não sei para que isso vai servir exatamente, mas de repente para uma melhor defesa e tal, não sei, ainda não está muito especificado, mas o fato é que existem esses estudos, coisa que ainda não acontece lá em The Walking Dead, por exemplo. Bom, agora as minhas primeiras impressões, primeiro de tudo, é uma série com o elenco principal adolescente, então não dá para a gente esperar um novo The Walking Dead, como era no começo, que já era uma galera toda adulta, que já tinha todo aquele negócio, sabe, que tem uma trama, uma conversa, são urgências da vida de uma pessoa adulta, é diferente das urgências da vida de uma pessoa que é adolescente, os adolescentes enxergam o mundo de uma outra forma, então não dá para esperar um novo The Walking Dead, a gente tem que assistir sabendo que é um elenco adolescente, então já deixa essa primeira observação aqui. Tendo isso em mente, eu comecei assistindo já pensando dessa forma e eu estou curtindo, sabe, porque me lembrou um pouco, dado as devidas proporções, mas me lembra assim um pouco tanto de The Walking Dead quanto de Fear The Walking Dead, sabe aquela sensação de perigo, sabe aquela sensação de urgência, de sobrevivência que as coisas tem que acontecer, não é tanto assim o caso de The Walking Dead World Beyond, porque eles estão dentro de uma comunidade, já bem protegida, com toda uma estrutura, só que a partir do momento que quatro adolescentes saem, que nunca tiveram contato com o mundo exterior, teve dois ali que até fugiram algumas vezes, mas nunca saíram ali das redondezas, agora eles estão lá fora mesmo, então eles estão vendo como é que funciona as coisas, como é que mata, eles têm coragem de matar um Empty, um Walker, não é tão fácil assim quanto eles acham que seria, porque é um morto-vivo, é um morto-vivo, mas é uma pessoa, tem o peso de uma pessoa, tem o perigo ali de se você errar, você vai ser morto, sabe, eu não quero morrer agora, ainda sou adolescente, então tem tudo isso, sabe, eles tentam enfrentar esses medos também que eles acabam encontrando ao longo do caminho, ao mesmo tempo que às vezes vem aquela galera de zumbi, eles têm que correr, têm que se esconder, têm que tomar cuidado para não fazer barulho, tem todos esses negócios que traz aquela sensação de perigo, aquela tensão em cada cena, tipo, mano, será, tá muito no close, eu acho que vai aparecer um zumbi do nada, sabe esse negocinho que a gente sentia lá no comecinho de The Walking Dead, então, eu também estou sentindo um pouco aqui em World Beyond, é, como eu disse, uma proporção diferente, é, mas está acontecendo, coisa que já tinha parado em The Walking Dead, mas agora voltou por causa dos whispers e tal, e Fear The Walking Dead eu não sei se essa urgência voltou também, porque tinha um determinado momento ali que eu parei de assistir, que já não tinha mais também, então é algo que me agradou e que eu estava sentindo falta e está sendo legal começar dessa forma, um bando de adolescentes, então não dá para a gente colocar quatro adolescentes ali que nunca enfrentaram o mundo, do nada eles são todos berezem, pega e mata e faz todas as coisas como se tivesse feito isso a vida inteira, não é só porque eles estão acostumados com o mundo de zumbis que eles estão acostumados a matar e lidar e fugir, se esconder e enfrentar essas criaturas, então é legal que eles mostram esse receio, esse medo, até para com o tempo a gente ver uma evolução nesses personagens também, se eles começassem já evoluídos não teria graça. E apesar de serem personagens adolescentes, eu sei que você deve estar pensando ah, então deve ser uma série teen, uma série chata, não necessariamente, sabe por quê? Quando a gente assiste uma série teen, a gente vê problemas adolescentes que a gente está acostumado a passar, relacionamento, problemas com os pais, coisas que adolescentes passam e que para eles naquele momento da vida são os maiores problemas que já viveram, isso é o que a gente normalmente vê em série teen, só que aqui, apesar de acontecer coisa de relacionamento, tem treta com os pais, tem esse negócio, mas a urgência deles é outra, eles vivem num mundo diferente do nosso, é um mundo apocalíptico, é um mundo onde, até o próprio Elton acredita que a humanidade está à beira da extinção, então as preocupações deles são diferentes, quanto tempo que eu vou viver, será que eu vou viver tempo suficiente, será que a humanidade vai sobreviver até ter futuro, até eu formar uma família, será que eu vou formar uma família, será que eu enfrento essas coisas que estão acontecendo, são outros problemas que eles têm, diferentes de adolescentes em um mundo comum, entendeu? Então não chega a ser uma série necessariamente teen que só vai ter probleminha adolescente, não, existem esses probleminhas, existe um romance ali que está começando a acontecer, um pequeno estalo ali, não sei se vai rolar mesmo, mas não é o foco, o foco é a sobrevivência, é a evolução desses personagens em tudo que eles vão começar a vivenciar daqui pra frente. É diferente de quando a gente vê essas histórias com os adultos, porque os adultos, eles lembram como que era o mundo antes de tudo isso, então eles estão o tempo todo ali tentando fazer o mundo voltar ao que era antes, é essa a motivação de um elenco adulto, os adolescentes não, eles não lembram como é que era antes, então eles só conhecem o mundo como ele é agora, então eles só conseguem pensar, tipo, mano, como é que eu sobrevivo nesse mundo e existe um mundo diferente desse, será que no futuro eu consigo transformar esse mundo em um lugar diferente sem esses zumbis? Então é uma outra visão, uma outra perspectiva desse mundo diferente de The Walking Dead e Fear The Walking Dead, por exemplo. E assim, eu estou gostando bastante porque, como eu falei, tem esses momentos de perigo, tem umas cenas de tensão ali que eu fico, tipo, caramba, vai acontecer alguma coisa, vai acontecer alguma coisa, às vezes acontece, às vezes não, mas dá essas tensãozinhas e assim, logo no primeiro episódio tem uma revelação que é revelado pra gente, mas não é revelado pro elenco ainda, que quando eu revelar, mano, vai dar umas treta, eu estou só aguardando o momento do negócio pegar fogo ali pra ver o que vai acontecer, como é que eles vão reagir àquele momento. Eu acho que vai dar umas treta, umas separações ali, mas não posso falar muito sobre isso, se vocês assistirem vocês vão descobrir. Só que eu estou ansioso pra ver isso acontecendo, mano, eu gosto de ver o ciclo pegar fogo. Outra coisa interessante também que tem em World Beyond é que tem vários flashbacks contando um pouquinho do passado de cada um dos personagens, só que não é aqueles flashbacks chatos e demorados que tomam o tempo do episódio, que quebram o ritmo, sabe, das coisas que estão acontecendo, não, são flashbacks ali de segundos, uma vez ou outra, e tem uma cena de 30 segundos, de um minuto ali, pra contextualizar a gente do porquê que aquele tal personagem tá agindo daquela forma, porquê que aquelas coisas estão acontecendo, porquê que ele pensa e sente daquele jeito, por causa das coisas que aconteceram, principalmente no dia lá que as coisas caíram, no dia que o céu caiu, mas tem outros que o flashback acontece em outros momentos, como o Félix, por exemplo, a gente vê o flashback dele sendo expulso de casa, como é que ele sofreu com aquilo, que é meio foda, então tem tudo isso, sabe, a gente vê esses flashbacks pra contextualizar sobre a vida de cada um dos personagens, porque a gente pegou a história no meio, a gente pegou o bonde andando, então a gente tem que saber o passado de cada um pra poder ficar um negócio um pouquinho mais complexo, um pouquinho mais montadinho ali e fazer mais sentido, ao mesmo tempo que é tudo muito bem encaixado no momento certo, na hora certa, não fica cansativo de ver, sabe, e também tem um mistério principal aí, que é do pai, da Hope e da Aris, o que aconteceu com ele? Porque até agora ele não apareceu, ele só apareceu nos flashbacks das meninas, mas no tempo atual ele não apareceu, então a gente não sabe, ele é sempre falado como um cara que é muito inteligente, um cara que é muito corajoso, um cara que tá ajudando muito a sociedade, que ele abriu mão das filhas, de estar ali com as filhas pra poder ajudar num mundo melhor e tal, só que nunca mostrou ele de fato, então será que é isso mesmo? Será que ele é tudo isso? Será que ele tá fazendo isso por vontade própria? Será que ele não foi sequestrado? Porque ele tá conseguindo mandar uma mensagem codificada ali que dizem o contrário, então eu comecei a tentar entender e descobrir e estou ansioso pra saber o que que está acontecendo com ele, quando chega lá, o que que ele vai falar, ou será que de repente ele é o líder de tudo isso, ele tava só se passando por alguém, então tem muita coisa ainda pra ser desvendada na série que eu estou muito ansioso e por isso eu vou continuar acompanhando os próximos episódios sim. Agora a questão é, se você tá cansado de The Walking Dead, tá cansado de Fear The Walking Dead, não aguenta mais série de zumbi, não é uma série pra você, óbvio, se você não tá gostando mais das outras, dificilmente você vai gostar dessa porque às vezes cansa mesmo, é normal, se você também não gosta de série adolescente de jeito nenhum, toda série com elenco adolescente que você assiste você não gosta, muito provavelmente você também não vai gostar dessa. Então vá de coração aberto, vá de peito aberto, sabendo que é mais do universo de The Walking Dead, só que é uma outra comunidade com uma outra temática, um outro foco e com elenco adolescente. Você tendo isso em mente, é muito mais provável você também curtir World Beyond. Eu acho que ela tem muito a entregar, tem muito pra evoluir, tem muito pra oferecer e a gente tem que se acostumar porque eu acho que é uma série que vai ter uns anos de duração ainda aí. Até porque The Walking Dead só vai ter mais seis episódios no ano que vem da décima temporada, depois da décima primeira é a última, Fear The Walking Dead já tá na sexta, logo logo acaba também, então a EMC tem que achar algum jeito de continuar ganhando dinheiro, então provavelmente World Beyond é por onde vai continuar isso daí. Como eu não tenho TV a cabo eu não posso afirmar com certeza, mas acredito que no Brasil esteja passando na Fox aos domingos por volta das 10, 11 horas da noite ali que era o horário que passava The Walking Dead que também é da EMC assim como World Beyond, então por isso que eu estou fazendo essa dedução, mas eu não tenho certeza. E por enquanto é isso, se você não tá tão cansado e tão saturado de séries de zumbi ou de séries de adolescentes, então eu recomendo sim que você dê uma chance para The Walking Dead World Beyond. E pra você que de repente já começou a assistir, me conta aqui nos comentários o que você achou, se tem alguma coisa a acrescentar também ou se tem algum motivo do porquê você não gostou da série até agora. Vamos trocar essa ideia e não esquece de antes de sair do vídeo e se inscrever aqui nessa bolinha, tem outros vídeos que eu vou deixar desse lado aqui, aqui embaixo eu vou deixar esse outro vídeo que eu falei de todo esse universo The Walking Dead, eu atualizei, o que que tá acontecendo, como é que é essas outras séries, quais são os planos de todo esse universo, eu vou deixar o link aqui caso você ainda não tenha visto. Muito obrigado por ter assistido o vídeo até o final, até a próxima e valeu!